Queridos docentes, técnicos administrativos, estudantes e todos da comunidade da Escola de Enfermagem da UFMG, estamos encerrando o ano de 2020, um ano muito marcante para todos nós, difícil, que exigiu muita superação, trabalho coletivo, muita solidariedade e, acima de tudo, muita criatividade. Gostaríamos de estar abraçando cada um de vocês no sentido de expressar a nossa gratidão por todo o trabalho que foi realizado. Infelizmente, isso não foi possível, mas nós tivemos que reinventar as nossas possibilidades de celebrar este momento. E fizemos contato com um grande artista mineiro que aceitou e acolheu o nosso pedido e traduziu em poesia, em verso, os nossos mais profundos sentimentos. Fica aqui o nosso abraço, o nosso agradecimento e vamos ouvir o que ele tem a nos dizer. Um grande abraço a todos. Muito obrigada. Olá, meus cumpereirinhos. Eu costumo dizer, poesia nossa de cada dia. Aguça minha sensibilidade. Abre as janelas da minha imaginação. Eternize em mim o sentimento de amor e respeito ao homem, à natureza, à vida. Vivemos um tempo onde se faz necessário deixarmos aflorar os sentimentos de solidariedade, comunhão e afeto. Exercermos as nossas atividades profissionais com seriedade e prazer. Temos como referência o trabalho tão nobre de todos os profissionais de enfermagem e saúde que enfrentam grandes desafios, colocando as suas vidas em risco, cuidando das pessoas com a Covid-19. Quero expressar a nossa gratidão a esses irmãos e irmãs sensíveis a causas humanitárias. Um feliz Natal com momentos de alegria e harmonia. E um ano novo renovado, onde possamos deixar florescer os nossos sonhos com boas energias e muita paz. Que Deus ilumine todos nós.